Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, todos sabemos que este não é o momento nem o tempo de levantarmos as restrições que infelizmente continuam a ser impostas aos nossos concidadãos. Não é tempo nem é o momento e por isso estamos aqui e continuamos a lutar por isso. Mas é tempo de refletir o estado de emergência que temos e aquele que precisamos para colocar Portugal na senda da sua verdadeira libertação. Não podemos ter um estado de emergência em que o estado promete liquidez às empresas e menos burocracia e é o maior devedor líquido desses fornecedores e um dos maiores de toda a União Europeia. Por que não pagou o estado as dívidas aos fornecedores? É uma questão que hoje muitos que estão a fechar as suas empresas se colocam. É também o dia de perguntarmos se quando os bombeiros alertam para a falta de testes e os autarcas também, nós cedemos testes a outros países, como aconteceu ainda hoje. E os portugueses devem sabê-lo. Ainda hoje foram cedidos testes a outros países, quando nós não os temos no nosso próprio território. Mas é também um estado que lucra com a crise e que não tira IVA aos materiais de proteção que têm que ser comprados, por exemplo, pelas autarquias. Como pode um estado lucrar com materiais comprados para lutar contra esta pandemia? No meio disto, temos o Ministro dos Negócios Estrangeiros que alerta e bem os portugueses. Meus amigos, não se enganem, a Força Aérea não é uma agência de viagens para ir buscar os nossos compatriotas que ficaram presos do outro lado do Atlântico. Não é. É para levar presos dentro do território nacional. É para isso que serve a Força Aérea. Ir buscar portugueses lá fora? Não vamos. Ir levar presos a casa? Contem connosco. Contem connosco que nós estamos a tratar disso. Quando precisamos e levantamos as mãos aos portugueses confinados, criamos festivais de cultura por um milhão de euros. Um milhão de euros. Quando os portugueses não têm dinheiro para sustentar as suas empresas e as suas vidas. Como podemos viver com isto? E como podemos permitir que dentro disto, esta mesma Assembleia diga agora que vamos fazer um hold-on. Vamos suspender tudo isto. Vamos dar as mãos. Vamos pôr os cravos ao peito. Obrigado, Sr. Deputado. E vamos juntar-nos aqui para celebrar o 25 de Abril. Vou terminar, Sr. Presidente, sem dizer isso. A 25 de Abril, os portugueses... Obrigado, Sr. Deputado. A 25 de Abril, os portugueses não querem pôr um cravo ao peito e ver a Assembleia da República a festejá-lo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente. Hoje não está na ordem de essa questão. Muito bem. Querem abraçar os seus filhos e os seus netos para vencermos esta pandemia. Muito obrigado. É isso que querem fazer. Muito obrigado. Muito obrigado.